Fala pessoal, tudo certo? O André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Last of Us. Exatamente onde a gente parou, dei uma mandada, vamos dizer assim. Entrei por aqui, subi por ali, vasculhei por todos os lugares, inclusive por aqui. Entrei aqui e tem algo bem sinistro. Eles mantinham corpos aqui, sei lá o que é isso. E agora a gente tem que continuar com a L. Vamos ver o que a gente vai fazer agora, beleza? E para isso ela já está esperando a gente ali, já apareceu até uma dica aqui para mim. E a gente tem que continuar para este lado aqui. Só dar mais uma olhada, ver se não tem mais nada. Já peguei trapo, peguei algumas coisinhas. Só que não dá para eu fazer ainda nada de kit médico, né? Eu posso colocar no corpo. A cor porque eu tenho três facas ainda. Eu posso mais construir desse. Só dois que eu tenho. Aqui eu posso botar aqui. Escuta, velocidade de montagem. Vou colocar nisso aqui. Montar as coisas mais rápido, né? Vamos lá. Abrir caminho para a L. Aí ela vai fazer uma forcinha para a gente... Tem uma forcinha aqui, tem mais dez engrenagens. Olha, o grau que eu estou cheio, né? Acho que dá para fazer. Ainda não, cara. E se você me colocar lá em cima? Bora. 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 Tô querendo. O que se aparece o símbolo aqui? Não está aparecendo. Vai, L. Ah, para puxar aqui. Me ajuda a abrir isso. Isso. Agora sim. E aí. Mais cinco vitaminas. Vai dar para eu fazer mais alguma coisa? A força... Força... Facilidade... Coice. Eu vou colocar aqui, hein? 49 ainda. Está aqui. Na frequência de tiro. Ok. Bora. Eita, os caras com um tanquezinho, cara, ainda. Ai. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda. Não tem comida. Esse papo velho. Não tem nada. É. É. Ah, pessoal. Caramba, como é que a gente vai passar por esses caras, hein? Nem lembro mais. E dá um jeito, né? Ah, nossa. O cara é muito cruel. Não tem nada. Esse aqui atrás. Esse aqui atrás tem. Esse aqui atrás tem. Não tem. Continuar, galera. Por favor, já vai deixando o like aí, cara. Esse é um jogão indispensável. Jogo muito massa demais. Para cá, não tem nada. Olha. Pelo menos eles mataram o casal. Hum. Pelo menos eles mataram o casal. Pelo menos eles mataram o casal. Caçadores. Agora está precisando de controlar a ajuda do caminhão. Olha isso. Pelo menos eles mataram o casal. Opa, munição aqui. É, ele pulou em cima do cara, velho. Nem lembro dela fazer isso, não. Procurar aqui nas mesas. Tem uma coisinha para a gente. Uma gaveta para abrir. Aparentemente não tem. Opa. Pobreza desse kit médico. Tem mais um bilhete do ataque final. Fizemos eles fugirem. A maioria das forças recuaram para a Avenida Liberty. Minha noite atacaremos. Reúna todas as pessoas capazes e ármios. Se você puder, se você pode ficar de pé, então pode lutar. Todos que se recusaram a lutar conosco serão banidos. Todos que apoiaram o exército serão feitos de exemplo. Hoje à noite colocaremos um fim a essa tirania e começaremos uma nova vida sozinhos. Vamos vir por aqui. Por aqui não tem nada. Tem aqui. Por aqui, tanto faz. Vem, Eli. Bora. Dá uma voltinha aqui para ver se tem algo escondido. Não tem. Ok. Para cá que a gente tem que ir mesmo. Vamos. Estou com medo dos caras do tanquezinho lá, né? Já já eles aparecem, com certeza. Estão ali em cima. Eu acho que dá para fazer aqui. Kit médico. Estão ali para cima. Tem dois ali. Joel, tem um cara no segundo andar. Vem ali. Aham. É. Estou vendo ele. Quieto. E dá para a gente passar para o outro lado? Ai, caramba. Eu vou morrer. Oh, droga, cara. Devia estar em cima já. Ah, vou morrer. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Nada de nada. Ah, era melhor. Só burrice eu fiz agora. Vamos lá. Vamos ver se dá para desarmar. Dá não, né? Por aqui tem um também. Dá para passar por baixo. Já tem muito aqui, hein? Ah, ainda não. Vamos ver. Vou pegar isso. Ah, o cara vai ver. Droga. Ai. Toma. Cadê? Ui. Vai, 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 vai. Caramba, ele está de colete. Ai. Vai, 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 vai. Acabou? A gente encontra mais alguma coisa aqui. É o quê? É o quê? Garrafa. Aqui para esse lado tem alguma coisa? Bora dar uma subida para ver se... Se tem algo de interessante aqui para cima. Aí ele ajudou para caramba com a faquinha dela. Não, cara. Acho que o cara desceu, né? Precisa de metade de álcool ainda. Duas partes. Duas partes. Vamos ver aqui. Fazer um bilhete. Acho que esses são os tipos de colecionáveis que tem aqui. Bilhete e pingente. O cara não tem nada. O cara não tem nada. Vou olhar para ver se não tem armadilha. Onde é? Vamos ver. Ele está ali ainda. Vamos entrar. Acho que é aqui, né? Aqui dá para entrar. não tem nada no chão mais um bilhete ótimo esse lado de cá e o que o que o zoritia só dá para abrir com faca pelo menos aí aqui e aqui eles são muito bom isso de álcool, cara certo bora lá ali vai lá ele tudo bem suba e vamos em frente essa ponte que não chega, né ali nem vi quando ela desceu bora dar uma espreitada tudo que é canto aqui lá na zona de quarentena de Boston aqui no lado a gente vai aqui no lixo um álcool tesoura e pegar esse trapo agora o trapo tem bastante janela que não tem é álcool pelo menos por enquanto caminhão tá, é só abaixar a cabeça caminhão cadê o caminhão? tá ali já tô vendo três carinhas uh-huh aqui ele está distante tem esses dois aqui que estão mais pertos se eu pego esse ainda é possível, será que já viram? ah cara cadê o outro aqui? vem aqui toma cadê o outro cara? vem aqui vai vai tudo bem como é que a gente vai passar agora por ali? vem aqui agora agora vai 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 vá vai 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 Ah, não! Baixou! Olha isso! Vamos! Ah! Aí! Ali! Me cubra! Sim! Que merda! Que merda! Tem galera ali. Ok. Olha lá. Corre. Ai, caramba. Não sei que ele nem ia passar por ali. Tudo bem. Tem alguém por aqui? Parece não. Aparentemente não. Tem alguma coisa para a gente pegar? Os recursos estão muito escassos. Porque dá para a gente sair, né? Construir mais uma. Ok. Ih, rapaz, eles estão bem ali, ó. Fazer. Subir, né? Acho que escapamos. Vai, Joel. Como é que faz? Quero ir para lá. Quero ir para lá. Aí. Estava bugado ali, sei lá. Tudo bem. Não tem nada aqui. Meu banheiro. Mais cinco de vitamina. Modo escuta. Modo escuta. Velocidade de montagem. Mestre da faca. Balanço da arma. Bora lá. Vou deixar para usar mais para frente. Aqui na bancada tem alguma coisa. Opa. Botando só um quarto de álcool. Agora. Está ali, né? Está ali. Está ali. Está ali. Estamos bem. Eles não nos veem. Entrando nessa janela aqui. A próxima janela. Vamos lá. Joel. Espera. Joel, pare. Olha. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu estava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Está sangrando. Não é nada. Não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. É, Lee. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Podemos nos ajudar. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Está anos leve. Sigam-me. Beleza galera. Encontramos mais dois companheiros aqui de batalha. Eu vou ficar por aqui no próximo vídeo. A gente vai continuar nesta jornada da Ellie e do Joel. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar o like. Compartilhar nas suas redes sociais. Deixar o comentário. Se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E acionar o sininho para receber as notificações. Então forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.